É culpa do filipão A casa caiu quando pegou um time pão Filipão, cê tá de brincadeira Por que que não trocou uma ideia com parteira? Filipão, cê tem que tomar cuidado Tanto menino pão que você deixou de lado Filipão, tu quer mandar sozinho Por que não convocou o caca mais o robinho? Filipão, assim o Brasil não anda Por que tu não levou o Lucas e o Miranda? Deixa-me de 7 a 1, que coisa mais estranha Nós fomos marcebados pelo time da Alemanha Deixa-me de 7 a 1, que coisa mais estranha Nós fomos marcebados pelo time da Alemanha É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão Filipão, cê tá de brincadeira Por que que não trocou uma ideia com barreira? Filipão, cê tem que tomar cuidado Tanto menino pão Que você deixou de lado Filipão, tu quer mandar sozinho Por que não convocou o caca mais o robinho? Filipão, assim o Brasil não anda Por que tu não levou o Lucas e o Miranda? Deixa-me de 7 a 1, que coisa mais estranha Nós fomos marcebados pelo time da Alemanha Deixa-me de 7 a 1, que coisa mais estranha Nós fomos marcebados pelo time da Alemanha É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão Filipão Cê tá de brincadeira Por que que não trocou Uma ideia com parreira? Filipão Cê tem que tomar cuidado Tanto o menino pão Que você deixou de lado Filipão Tu quer mandar sozinho Por que não convocou O Cacá mais o Robinho Filipão Assim o Brasil não anda Por que tu não levou O Lucas e o Miranda? Deixa-me de 7 a 1 Que coisa mais estranha Nós fomos um acertado Pelo time da Alemanha Deixa-me de 7 a 1 Que coisa mais estranha Nós fomos um acertado Pelo time da Alemanha É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão É culpa do filipão É culpa do filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão Filipão Filipão Cê tá de brincadeira Por que que não trocou Uma ideia com barreira? Filipão Cê tem que tomar cuidado Tanto menino pão Que você deixou de lado Filipão Tu quer mandar sozinho Por que não convocou O Kaka mais o Robinho Filipão Assim o Brasil não anda Por que tu não levou O Lucas e o Miranda Deixa-me de 7 a 1 Que coisa mais estranha Nós fomos um acertado Pelo time da Alemanha Deixa-me de 7 a 1 Que coisa mais estranha Nós fomos um acertado Pelo time da Alemanha É culpa do Filipão É culpa do Filipão Que veio o apagão Que veio o apagão Errou na escalação A casa caiu quando pegou um time pão